Abertura Abertura Boa, pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez para continuar o nosso evento de Trailblaze Friendship is Magic. Vou agora fazer o segundo D. Pah, isso é mais de uma hora, vamos lá ao Frost Cloud Minican. Será que o chat vai superar bem? Doeu demais. Ih, a Marge está aqui. Ih, já não estou a gostar. Pah, também tem entrado no caixote de luz. Odi. Damn. Miss April 8, that's crazy. Miss April 8. Miss April 9. Mãe 9. Lá, Miss April 9. I'm on. That does a lot of upgrade, Marge. Música do Valheim Não é, isto é um clássico Música do Valheim Eu sei lá de jogar Valheim A se criar um servidor de Star do Val ou Minecraft para jogar com o pessoal Isso é que vai lhe dar, não é? Vamos lá Vou acertar até agora Quando usando uma habilidade, é sempre uma habilidade Quando alites certas performam counters Oh Eish, ok, vai Damages na marcha, está desculpado Ah, sim, ela passa para... ok, 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 claro Já estou a ver como é que vai funcionar esta Essa cara do monstro chato A resistência can only use 3 skill on minicans Which grants streak and it points To Diama Finalize launch counter Ok 3 gold Ok, eu sei Espera Posso pôr nil? Ah, eu posso cair o KKC Eish, percam de frizz Nice Eu me lembro se isto é ao We are now No ano Na guerra No hone No comandos Obrigada, muito Cão Não quero Não quero Para cá Eu acho que algo derra-me É meu turno Interessante. Problems de Dramas no turno. Eu já estou maximizando. Vai dar o KK. Interessante. Vai dar o KK. 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 Tá scuffed Comencei assim Acho que tá mais fazendo a ui, portanto tem um jeito de chill Tá um jimbo Não pode ter volt Você é louca Você tá loucada Você tá sacando Quero proteger todos Quero proteger teu lugar Só que eu vi Eu tenho um Algum poder O que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? Você não foi mais do que o outro Ok É hora Damn, eu já ataca o BAN, bro That's crazy Survival, Survival. Olha, ganhei um Ativement aqui. Acho que é capaz de decidir dar pra jogar easy no alto. Quem sabe, mano. Seize the initiative! I want to protect everyone. Help me, Mr. Taurac. It's your command. Not a step closer! It's your command. A thousand wonders to raise your... You can't fight, it's one! Nah, bro. This nunca aconteceu a ninguém, I think. Erz, já deve ter acontecido alguém. Já te aconteceu a ti, bro. Holy... This ends here! Stay back there! You can't run! I want to protect everyone. Help me, Mr. Taurac. Gotta try hard. Watch this awesome move! Commencing research. Deep breath! I'll never forget... Annihilate! Annihilate! Try that again! Oh! You can't run! You can't run! We're not done yet! In the name of preservation! Pay for that! I miss shielded, so annoying. To trouble! Trifle! Thanks a lot! I need to try hard to watch this awesome move! Now with more stacks, no... Oh, it's an arm awesome. Ok, ok, ok. Stay focused. This ends here! This is enough. Yep. Alright. Alright. Let's play... Yeah. Maybe no autos faz no chill. Who knows, man? Bah, and that's it, guys. We'll see you in the next episode. And that's it.